É o Centrão sendo Centrão. Existe até uma... Não sei se o Bom Vig vai acordar comigo, mas existe até uma certa paz no coração que toda essa doideira traz, porque no meio de tanta coisa que é imprevisível, há uma certa carga de previsibilidade no comportamento do Centrão, que a gente sabe que isso vai acontecer. Não importa se ganhar, o Centrão é governo. E o Centrão estava no governo antes e vai estar no governo depois, se esteve no governo, de certa forma, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, com o Teve, com todo mundo. Vai estar lá e vai estar. Então, eles não vão quebrar, destruir pontes totalmente. E é interessante, porque o Arthur Lira, o projeto de governo do Arthur Lira, o projeto de poder do Arthur Lira, é permanecer no poder, inclusive, se possível, aprovando um semipresidencialismo que tira poderes do presidente da República e entrega para alguém escolhido pela Câmara dos Deputados. Opa! Ou seja, pelo Centrão. Então, é claro que ele quer continuar naquela cadeira, não importa quem ganhe, Lula ou Bolsonaro, e, se possível, se tornar mais poderoso, não apenas com acesso às emendas do orçamento secreto, mas acesso com poder de fato. E, é claro que o Ciro Nogueira era nulista até ontem, agora é bolsonarista e pode virar ser nulista, até porque ele é de um estado piauí, que é eminentemente petista. Os eleitores votam no Lula. E aí, é claro que ele precisa e depende disso. Um pequeno comentário só, e aí acho que é uma coisa que dificulta muito a vida de qualquer candidato no Centrão, é que partidos como IBDB, como PSD, como União Brasil, principalmente a parte do antigo DEM, são partidos com uma força, com uma pluralidade regional muito grande, com caciques regionais muito fortes e com uma pluralidade regional muito grande. O que acontece isso na prática? Acontece que tem gente do PSD no Nordeste que apoia o Lula desde criancinha e PSD no Sul ou no Centro-Oeste que apoia o Bolsonaro. Se o ACM Neto bater de frente, abraçar o Bolsonaro em Salvador, ele perde a eleição. Ele tem que, na verdade, não abraçar, mas também não bater no Lula. E o caiado do mesmo partido dele tem que abraçar o Bolsonaro. Então, como é que você vai ter um candidato próprio, tudo isso? Então, de certa forma, esses grandes partidos podem acabar indicando alguém simplesmente para ser cristianizado na hora H, ou para ser fraco o suficiente para poder apoiar regionalmente. E, do outro lado, pode também não ter candidato, de forma que garanta que eles possam apoiar quem quiserem. De certa forma, Diego, isso aí está implícito nesse grande jogo político-partidário brasileiro. É o pessoal que não importa, que, na verdade, vai jogar conforme a música, seja pró-Bolsonaro, seja pró-Lula. É...